Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre por que a mídia, a mídia tradicional, Rede Globo, Folha de São Paulo, esse pessoal, continua batendo com tanta força no Bolsonaro, né? Ontem inventaram um negócio de Rolex, que teria tentado vender um Rolex presente e pedras preciosas que foram vendidas e que Bolsonaro não registrou e que não é nada de novo, mais um balão de nada que a imprensa faz em cima do Bolsonaro. A gente vai ver aqui quais são os detalhes dessa história. Mas a grande pergunta é por que o Lula, e lógico, a imprensa é o puxadinho de mídia do Lula, né? Você sabe disso. Por que o Lula continua batendo em Bolsonaro? Bolsonaro já está inelegível, cara. Bolsonaro não vai poder concorrer ano que vem, nem em 2026. Por que a insistência em bater em Bolsonaro? Vamos tentar entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Sijelman, Bundas, Comodities e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, é impressionante o que o pessoal arruma para tentar bater em Bolsonaro e nada cola, né? O que que saiu agora, né? Saiu e-mails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas. Então a CPI lá do dia 8 de janeiro achou lá uns e-mails, conseguiu. Aliás, de forma absurda, porque não tem nada a ver com a CPI do dia 8 de janeiro isso. Mas conseguiu um monte de e-mails do Mauro Cid e daí viu que ele recebeu, Bolsonaro recebeu pedras preciosas, né? Caramba, Bolsonaro recebeu pedras preciosas? O que que foi isso? Bom, parece que ele estava fazendo campanha em Teófilo Otone e um empresário deu para ele pedras preciosas. No valor de 400 reais. Cara, a gente está falando de 400 reais. Merreca, nada. Por que que Bolsonaro não registrou isso no gabinete de presidência e coisa e tal como presente de chefe de Estado? Porque era um presente pessoal. O cara estava dando para o Bolsonaro uma pedra pessoal. Se é um problema isso, Bolsonaro devolve os 400 reais, não vai ter problema nenhum, ele paga os 400 reais isso daí. Caramba, o pessoal tenta colocar um negócio assim, ó, Bolsonaro recebeu pedras preciosas. 400 reais, cara. Troco. E aí o pessoal da CPI já coloca aqui que a PGR vai investigar a origem, o paradeiro das pedras que foram entregues. Cara, a gente está falando de 400 reais. E detalhe, um negócio que pode ser como eu imagino que seja, o Bolsonaro achou que era um presente pessoal para ele, não um presente para a presidência da república. Botou no bolso as pedras e levou. Não tem nada demais isso daí, né? Ou seja, o que que eles estão fazendo? Estão criando um caso em cima disso. Não é o único, não. Olha só, aqui, ó. Cid tentou vender Rolex recebido em viagem oficial? Mostra documento. Não. O Cid procurou saber o valor do Rolex. Ele mandou e-mail para pessoas que faziam esse negócio, tipo de negociação, para saber o valor daquele Rolex. Por que que ele fez isso, eu não sei. Ele pretendia vender? Não sei. Vendeu? Não, não vendeu. O Rolex está lá na coisa da presidência da república. Foi recebido como presente de estado, foi cadastrado na presidência da república. O Mauro Cid mandou, sim, algumas mensagens pelo que está ali nos e-mails, dizendo que teria interesse em vender e coisa e tal. Mas esse tipo de coisa você faz quando você quer saber o preço da coisa, né? Então, fizeram esse negócio todo. Vendeu o Rolex? Não, não vendeu o Rolex. Não teve nada. Nem o Mauro Cid, e lógico que estão querendo atingir o Mauro Cid para tentar atingir o Bolsonaro também. Aí fica a imprensa aqui, fica o pessoal, os Mave já fica aqui dizendo que não, que já conseguimos, que vamos prender Bolsonaro. Não sei o que lá. Cara, está falando de pedras de 400 reais, que realmente não se sabe onde estão essas pedras, mas se for um problema o Bolsonaro devolve os 400 reais. E um Rolex que o Mauro Cid procurou saber o preço, mas não vendeu. O Rolex está lá no cadastro da presidência, não teve nada, não foi vendido, não fez nada. Porque ele mandou e-mails procurando saber qual era o valor do Rolex. E só isso, né? Repara como é que o pessoal fica maluco isso aqui. São os Mave, lógico, o pessoal do PT aqui espalhando, tentando ganhar internet com memes produzidos em massa e divulgados em massa em cima de nada. Cara, é um absurdo o que eles estão fazendo com o Bolsonaro. E por que isso? Porque a grande questão é essa. Bolsonaro está inelegível, cara. Em 2026, Bolsonaro muito provavelmente não vai concorrer. Eu acho que ainda tem chance de concorrer, né? Lula estava inelegível também em 2018, né? E concorreu em 2022. Então Bolsonaro está inelegível hoje em 2023. Pode muito bem concorrer em 2026. Mas acho pouco provável. No final das contas, por que esse pessoal continua batendo tanto no Bolsonaro? Qual é a ideia deles? E o pior, eles não perceberam que isso não adianta. Porque esse tipo de coisa, isso daqui já funcionou uma época com a imprensa. A imprensa faz isso, porque houve uma época que quando a imprensa liberava uma informação dessa, não tinha ninguém para contradizer. Não tinha ninguém para virar para você e dizer, cara, olha só, foi 400 reais só. Presta atenção, está escrito aqui na matéria da Folha, foi 400 reais. Ah, é pedra preciosa? Tem pedra preciosa de todo valor, meu amigo. Você pode... Tem feirinha aqui no Largo do Machado que vem de pedra preciosa ali por 10 reais, 12 reais. Tem pedra preciosa de diversos valores. Eles colocam aqui pedra preciosa para dar a impressão de que é dinheiro para caralho. 400 reais. Nada. E essa questão do CID vender o Rolex. Isso aqui, o CID realmente fala com uma pessoa para tentar vender o Rolex e coisa e tal. Mas e aí? Não quer dizer nada. Não dá para saber qual é o valor do Rolex. Você pode estar querendo saber o valor do Rolex. Um monte de gente faz isso. Quer vender alguma coisa? Você vai lá e bota e diz qual é o valor. O ponto é, ele vendeu o Rolex? Não, não vendeu o Rolex. O Rolex está lá ainda, não teve nenhum problema. Ficou lá no cadastro de presentes da presidência da república. Ele fala aqui em um e-mail que ele pretende receber por volta de 60 mil, mas para saber se era esse o valor. Tem o valor aí? Beleza, aceita esse valor? Ok, sei já qual é o valor. Esse tipo de coisa é normal. Não tem nada ali, não tem negociação nenhuma. A questão é, vender seria errado. Vender seria errado. Tentar vender ou se fazer de vendedor não quer dizer nada, né? Enfim, e é muito engraçado porque o pessoal fica tentando fazer uma equivalência com a roubalheira do Lula. A roubalheira do Lula, que foi realmente de bilhões de reais, que a gente tem comprovação que foi objeto de investigação, que realmente o pessoal detectou a quantidade de roubalheira que teve na Petrobras e coisa e tal. E mesmo com isso tudo, o Lula está solto, né? E agora fica o pessoal chorando aqui que, ai não, que Bolsonaro tem que prender Bolsonaro porque o Mauro Cid disse que tentou e não sei o que lá e pegaram um e-mail e coisa e tal. O desespero desse pessoal para tentar botar alguma coisa, ver se alguma coisa cola, né? Já tentaram jogar negócio das joias, já tentaram jogar não sei o que e nada cola no Bolsonaro. E por que não cola? Não cola porque não tem nada. Se você para para pensar aqui, se você vai ver realmente o que é a coisa, não tem nada aqui, não tem nenhuma transgressão, não tem nada. É só tentativa de jogar esses temas, de tentar manchar a imagem de Bolsonaro com isso daqui. É lógico, o pessoal que só assiste a televisão ou o pessoal que já não gosta de Bolsonaro mesmo, vai comprar essa coisa aqui, né? Porque já não gosta mesmo, assiste televisão, vai comprar essa coisa aqui. Mas o que eles não percebem é que hoje em dia você já tem uma grande parte das pessoas que se informam pela internet. E ai vai ter o contraponto, vai ver o outro lado da história. Ai fica ainda mais evidente o quão injusto esse pessoal está sendo com o Bolsonaro. O quão pouca coisa que é isso daqui e tentando jogar como se fosse um grande escândalo e coisa e tal, né? Enfim. E a grande questão que fica é essa. Por que, no final das contas, esse pessoal está querendo ainda bater em Bolsonaro, sendo que não está mais elegível? E aí que tem a resposta, né? O próprio Gilmar Tato, que é o líder lá da comunicação do Lula, está falando que, olha só, é necessária a desconstrução do Bolsonaro para enfraquecê-lo com o cabo eleitoral das eleições do ano que vem. Ou seja, o que o pessoal está vendo é que Bolsonaro está forte pra caramba. Eles continuam querendo bater achando que a televisão, que a mídia tradicional, ainda faz alguma diferença. Mas, amigo, se a mídia tradicional fizesse diferença na popularidade de Bolsonaro, Bolsonaro não tinha nem sido eleito em 2018. Em 2018, esse pessoal já batia em Bolsonaro o tempo todo. Nem naquele momento ele seria eleito. Do jeito que está hoje, está mais do que na cara. Isso daqui, quem vai propagar esse tipo de coisa aqui é o pessoal que já não gosta de Bolsonaro mesmo. É o pessoal da esquerda e é o pessoal dos isentões ali, MBL, Nando Moura. Esse pessoal fala, nossa, que absurdo. Não, pedras preciosas e Rolex e não sei o que lá. Esse pessoal pode esperar. Mas o pessoal que gosta de Bolsonaro não vai mudar. Caralho, não tem nada aqui, cara. Ao contrário, deixa a gente mais revoltado ainda em como a imprensa tenta fazer uma coisa dessa com um negócio que não tem nada. Não tem absolutamente nada, né? Mas, é o que eu falo, mostra o medo do Lula. O Lula sabe que Bolsonaro está forte. Bolsonaro vai influir nas eleições de 2024. E eu diria até mais, mesmo que Bolsonaro seja preso, né? Vamos supor que eles consigam um monte de coisa e prendam Bolsonaro, não sei o que lá. Eles estão achando que isso vai ser o suficiente para reverter esse negócio. Que não, que aí não vai ter Bolsonaro, não vai ter eleição de gente da direita em 2024. Não. O movimento é muito maior do que Bolsonaro, né? Mesmo sem Bolsonaro, o movimento vai continuar. O grande problema da esquerda é esse. É a informação descentralizada e distribuída. É isso que tira poder da esquerda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.